Oi gente, o vídeo de hoje é atendendo a pedidos. Vou fazer para vocês ovinhos de codorna temperados que fica muito, mas muito bom. Quem me pediu essa receita foi o Thiago Santana. Thiago, um beijo. Vou aproveitar e vou mandar um beijo também para Heussane Kenner, lá da Alemanha. Heussane, um beijo. Vamos lá? Ovos de codorna, água, azeite, salsinha, orégano, pimenta calabresa, vinagre e sal. O Thiago pediu para que eu ensinasse como preparar ovos de codorna, mas que preparasse desde o comecinho, jeito de cozinhar, tudo certinho. É bem rapidinho e eu vou ensinar para vocês. Eu comprei uma cartelinha de ovos de codorna, vem 30 ovinhos. Olha gente, que lindinho que é. Uma gracinha, né? Bom, eu dei uma lavadinha já nesses ovos e vou levar para a panela para cozinhar. aqui nessa panelinha eu vou colocar um pouquinho de vinagre. O vinagre é para não deixar os ovos estourarem. E vou deixar cozinhar. Quando levantar fervura eu volto para mostrar para vocês. Levantou fervura, eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhando por 12 minutos. Prontinho, já ficaram cozinhando aqui por 12 minutos, eu vou escorrer essa água e vou colocar água fria. Água da torneira mesmo, vou deixar esfriar um pouquinho para poder descascar esses ovinhos. Esses ovinhos não são tão fáceis de descascar. Eu não gosto de descascar o ovo. Ó, já tá morninho, já dá para tirar. Então você vem, quebra a casquinha assim ó, na pia, precisa ficar bem quebradinha para você conseguir tirar. Ó, bem quebradinha. Aí você tem que vir com cuidado. Aí você puxa a casquinha com película. Não sei se tá focando. Ó, olha, tá vendo? Aí vem a casquinha, vem a película junto, ó. Aí vai, vai saindo inteirinho. Ó. E com cuidado para não quebrar. O ovinho é muito delicado. Eu não gosto de descascar o ovo. Nem de codona, nem de galinha, nem de pato, nem de nada. É bem complicado, né? Aí aqui você enxágua para tirar esses pedacinhos de casquinha. Vou colocar todos nesse recipiente e depois eu vou enxáguar bem enxaguado para não ficar nenhum pedacinho de casquinha. Vou fazer mais um para vocês verem. É preciso quebrar todinha a casquinha, tá? Vai batendo em cima, embaixo, lateral. Aí vem, olha, e puxa. Não só a casquinha, a película também, olha. Aí fica mais fácil quando a película vem junto, ó. Se você quebra toda a casquinha, a película vem inteirinha e traz a casquinha junto, ó. E assim você não machuca o ovinho, não quebra, né? A clara do ovo, ó. Inteirinho. Olha que bonitinho. Vou fazer isso com todos os ovinhos. Aí eu volto para temperar, tá? Aqui são os ovinhos. Uns inteirinhos, outros não. Mas acontece, né? Você precisa ter muita prática para não deixar isso acontecer. Mas o que vai mandar nos seus ovinhos, não é se eles estão quebradinhos ou não. O que vai mandar é o tempero e o carinho que vocês vão ter para preparar. Bom, então aqui eu tenho os ovinhos e eu vou fazer um temperinho para colocar aqui por cima. Aqui eu tenho pimenta calabresa, orégano, sal. Estou usando só a salsinha, porque a cebolinha vai deixar um pouco meladinha. E azeite. Eu estou fazendo do jeito que eu faço aqui em casa e fica bem legal. Eu gosto, né? Mas aí tempero é a gosto de vocês. E é só isso. Vou colocar por cima dos ovinhos. Porque você pode colocar o tempero, tipo, como ele está fechadinho, o ovinho tem a clara, não vai penetrar o tempero, gente. Por mais que vocês queiram colocar isso ou aquilo, não vai penetrar. Olha, eu vou misturar. Vou colocar um pouquinho só de vinagre, só um pouquinho. E está pronto. E agora eu vou servir vocês. E agora eu vou servir vocês. E agora eu vou servir vocês. Gente, eu adoro o vinho de codorna. temperado, então. Vamos lá? Vamos ver se ficou bom? Gente, que delícia. Muito bom. Delixona. Ai, meu gostinho. Se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, comentem bastante, clique no sininho para receber as novidades. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 E aí